Agora, ouça e compare, a partir de agora, entra no ar, a sequência mais furiosa do planeta, a Diola Freedom FM, agora é a Fúria do Brasil, é a Fúria do Brasil, te segura que a pressão vai começar, sequência furiosa, Freedom FM, a revolução do Brasil, e aí? Gostei, quarta-feira, vamos lá, vamos lá, vamos lá conversar bonito aqui no clima, aí? Chama da merda, chega! Chega! Essa é mais uma exclusiva da Freedom FM. Chama! Vanessa Eduard. Começando bonito, show, pra galera! Vamos pra galera! E o show! É lembrau! Sila Jamaica! Vamos lá! É lembrau! É lembrau! É lembrau! No comando da Fúria, Frião Brasil! É lembrau! A conversa é gana santa! Aí, burro! Oh, 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 oh! Vem, 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 vem! No show! Tentando assim! Sim, certo! Bringam! A minha área tá curtindo! Vem! Vem! Conversando bonito Esse que é o traducional Vai ser meu meditado Vai ser o jamaiga Esse que é o traducional Vai ser meu meditado Vai ser meu meditado Vamos conversando Rimecuxi E aí Então Só no comecinho O som de exclusividade Hoje é aqui pra você Essa é mais uma Exclusiva Do que? E aí E aí Alô, seu pai, cara. 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 O sucesso do Brasil, aqui ó. 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 O baro seguindo O baro seguindo O baro seguindo Lindona FM, a rádio onda E faz até a fofoda ensaio Chama é comigo e bota as fãs Vambora! E tá tímido, ele veio Agora a sua turma de Pinheiro Tá na área, tá em peso Tá cogendo a Fridon para a FIM Galera boa de batilha Galera dos povoados chegando Alô, Murilo! Presta atenção que a Fridon tá passando, meu irmão Essa é mais uma exclusiva da Fridon Pois começa mais cedo do Sampaguer Na quarta-feira, é só onde quer acertada Vambora! Vambora, dança e se emocione Ao som de mais uma exclusiva da Fridon E o show? Guadalese Tomberô da Ilha do Amor Vem! Alô, isso é um trigo Somos da Ilha da Fridon Fridon FM A rádio Abraça a turma da Estrada de Rafael A área E da TV Turma da Cristão No clima E desse segundo Vem cozido aqui, ó Exclusividade Essa é mais uma exclusiva da Fridon FM Essa é mais uma exclusiva da Fridon FM Essa é mais uma exclusiva da Fridon FM É mais uma exclusiva da Fridon FM É mais uma exclusiva da Fridon FM A gente tem um patente do Sampaguer A gente tem um patente do Sampaguer A gente tem um patente do Sampaguer E desse mesmo Ainda tem um patente do Sampaguer Vamos lá chegando, vamos lá chegando Vamos lá chegando Ele faz, ele faz, ele faz, ele vem Vamos nessa Segura a ponta na Fridon FM Vai pra vencer, vencer e vencer Essa é a mais excursiva da Freedom FM Pode me proteger, vai pra vencer Acordazinho, segura a pressão mesmo Segura a pressão que a Freedom tá passando Segura a pressão que a Freedom tá passando Vai pra vencer, vencer e vencer Vai pra vencer, vencer e vencer Vai pra vencer, vencer e vencer Vai pra vencer, ódio, que faz até a vovó Deixa eu te chamar aí, cara Vai pra vencer, vencer e vencer Bora dançar, bora curtir, que é um show de...